Vou fazer agora um tabule que muita gente conhece feito com trigo. Então, eu vou usar agora, vou fazer um tabule com quinoa. Ao invés do trigo, vou usar quinoa, no máximo, o grão do quinoa, o tomate é cortado em cubinhos. Aí vocês vão determinar a estética do prato em vocês. O tomate pode usar com semente, pode usar sem semente. Com semente, a durabilidade do seu prato vai diminuir porque essa semente tem muita água. Cada um corta do jeito que sabe cortar, pode cortar no mandolim que já vai bem cortadinho. Tomate, aí eu vou usar agora, vou seguir a ordem aqui para não perder. A salsinha parecida. Agora, para cortar a salsinha, ela tem que estar lavada. A salsinha é extremamente diureca. Quando você faz um tubo com ela, geralmente você passa o dia inteiro no banheiro porque ela realmente é muito, muito diureca. É uma boa alternativa. Então, cebola roxa, um pouco mais fino, mais menor vai ser a quantidade que você não gostar. Aí agora vem as folhas de ocelã. Aí eu vou usar o sal rosa, vocês podem usar vários tipos de sal. O menos ruim é o sal marinho. Os bons, que hoje em dia são mais censurados, mais integrais, é o sal rosa e o sal negro do Havaí. Aí, se você está querendo um processo de tosse, então quanto menos sal você usar, melhor. Porque o rinho também é só que fica. A pimenta do reino, sempre muito muida na hora, porque ela é oxida muito rápido. E ela tem um sujeito chamado piperina, que é a oxida, desculpa, inflamatória. Aí o limão, vocês podem usar o taipi. O azeite, vocês podem usar qualquer azeite. De preferência que ele seja até 0,2% de acidez no vidro, irritando escuro o vidro. E o ponto que você está na casa, nós deixamos. O mínimo de azeite que você usar, melhor. O alho, aí vocês ficam com o mínimo. E o abacate, que aí você vai dar coisa com a preferência de vocês. Mas aí eu uso... Bagaço. Vocês podem usar uva preta ou branca. E se puder hidratar a uva passa, melhor. Que ela fica mais falratada. Mexe. O ideal é você comer daqui a dez minutos. Porque tudo vai ser homogenizado, os sabores. A sepologou vai estar tão ácida. O trabalho vai estar tão ácida. Tem um aporte para o tempo. Substituindo perfeitamente a carne.